Exatamente. Seguindo as instruções da Secretaria de Segurança Pública, nós da 14ª Delegacia Regional de Pedreiras diligenciamos ontem até inicialmente a cidade de Esperantinópolis. Fizemos diversas abordagens em estabelecimentos comerciais, bem como indivíduos que estavam trafegando de motocicleta em situações irregulares, tanto na zona urbana como na zona rural da cidade. Foram localizados diversos indivíduos portando arma branca, diversas situações de motocicleta apreendidas sem o devido documento, algumas das quais provavelmente produto de roubo ou furto. Todas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Esperantinópolis e estão tendo sua situação averigada pelo Delegado de Polícia Diego. A partir daí nós seguimos voltando no sentido de pedreiras, realizamos também diversas abordagens nas estradas que ligam o município de Esperantinópolis à Poção de Pedras, depois na sede do município de Poção de Pedras, depois viemos, também fizemos esse trabalho na cidade de Igarapé Grande. É uma operação conjunta, né doutor? Exatamente, tivemos a participação e o apoio da Polícia Militar, especialmente da cidade de Esperantinópolis, certo? E é importante ressaltar a população que, especialmente até o período que se inicia o Carnaval, o final do Carnaval, essas operações vão ser mantidas, certo? Vamos trabalhar forte aí para tentar tranquilizar e trazer um Carnaval de tranquilidade para toda a população de todas as cidades que fazem parte da 14ª Delegacia Regional. Se depender do trabalho da Polícia Civil, a população pode ficar tranquila? Com certeza, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar têm intensificado aí essa atuação para que o Carnaval seja um Carnaval mais tranquilo. E os resultados dessa operação, doutor? Muito positivos. Como foi falado, diversas motos foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Esperantinópolis, certo? Muitas das quais nós temos certeza que serão verificadas produtos de crime. Um indivíduo foi preso em flagrante delito, pois estava conduzido a motocicleta em visível estado de embriaguez alcoólica, bem como sem documentação. Diversos menores foram apreendidos conduzindo a motocicleta em situação irregular. E todos esses procedimentos agora estão a cargo do delegado Diego, que é o delegado daquela cidade de Esperantinópolis. Doutor, para finalizar, o Carnaval está chegando. Qual o recado para a população, para as pessoas que vão sair de casa para brincar o Carnaval, em especial para aquelas pessoas que saem já mal intencionadas de casa? Para esses indivíduos, nós só temos a dizer que a polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, está atenta, certo? E que todos eles serão enquadrados na forma da lei.